E a série BL Teaming 2 Bad Boy está prestes a chegar na plataforma Likey no dia 15 de outubro. Ela vai trazer aí no seu elenco os atores Holland e o E.U. Soup nos elencos principais, né, no elenco principal. E a trama, ela vai girar em torno do Jim, que é um estudante que logo no primeiro dia da nova escola, chama a atenção de todos à sua volta. Entre aí os curiosos, né, está o Taê, que ele acaba se aproximando do Jim pelo motivo de curiosidade, mas rapidamente percebe que seus sentimentos estão ali ficando muito além do que ele esperava. Com isso, rumores começam a circular na escola, sugerindo ali que alguém dali da sala é uma pessoa gay. Em meio às incertezas e a pressão daquele ambiente escolar, o Taê, ele marca ali a sua posição e logo diz o seguinte. De agora em diante, você é meu bichinho de estimação. Essa produção, como eu já falei, tem a sua estreia marcada para o dia 15 de outubro e ainda não sabemos se ela será legendada em português. Se você gostou dessa notícia, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Tchau, tchau.